Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Olá divinas e divinos, às vezes eu esqueço Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu vim aqui gravar um vídeo rapidinho pra vocês porque surgiu uma Uma dica de uma membra lá do meu grupo Cuidado os Cabelos Gastando Pouco Não é bem ela, a dúvida foi de outra pessoa, mas a Marta esclareceu A Marta P. Lima Uma moça pediu pra gente dar dicas de finalizadores térmicos Eu ainda dei a dica de um da Novex que eu usei durante muitos anos pra ela Aí uma outra moça deu uma outra dica e a Marta chamou a atenção da gente com isso Dizendo que sobre esse teste, esse teste que eu até fui pesquisar no mesmo blog Que a Marta mostrou pra gente a foto E realmente eu li a matéria inteira e tem esse teste aí do protetor térmico Que a gente passa um pouquinho no dorso da mão e coloca o jato do secador quente Se ficar vermelho é porque talvez ele não proteja tanto quanto promete Se não ficar é porque tá tudo ok Aí tem toda aquela questão que pele é diferente de cabelo Eu não sei gente, eu não vou entrar nesse mérito Se tiver alguém aí que me assista, que entenda disso Que entenda um pouquinho das causas técnicas Isso aí vamos, né? Fala aqui pra gente, né? Dá um socorro aqui pra gente Mas o teste em si eu vou fazer Agora se ele é verdadeiro ou não, aí já é outra questão Eu fiquei muito curiosa e na hora que ela falou sobre isso Eu fui correndo fazer o teste Eu usei esse daqui, da Verde Brasil Esse olhinho aqui da Verde Brasil que eu ainda tenho restinho E usei esse óleo aqui, o Super Óleo 8 da Garnier Não, mentira, Super Óleo 8 não Super Óleo Liso Marroquino da Garnier Tá? Vou fazer, já fiz o meu teste Vou fazer com vocês aqui de novo Eu vou começar pelo da Verde Brasil Tá? O teste consiste em que? Você vai colocar um pouquinho no dorso da sua mão Vai espalhar, tá? De forma que fique uma camada fina sobre a mão, tá? E agora você vai vir com o jato quente do secador Eu vou usar esse meu velhinho requenguelo aqui mesmo Esse miniatura Esse anão de secador anão aqui Né? Só pra mostrar pra vocês como é que é No jato quente, tá? Quente A uma distância de mais ou menos 15 a 20 centímetros, tá? Não pode ser em cima também Que aí vai ficar vermelho mesmo, né? Vamos lá Não pode ser em cima também Vamos lá. Olha, não sei se dá pra perceber, mas ficou um pouquinho vermelho em comparação a essa mão. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa foi a que eu fiz e essa foi a que eu não fiz. Não sei se dá pra perceber, mas ficou sim um pouquinho vermelho, tá? Levemente, mas ficou. Quando eu passar pro computador é que eu vou ver se vocês estão conseguindo ver, mas ficou levemente vermelho em comparação a essa mão. Agora, nessa mão aqui, eu vou usar o super óleo 8. O liso marroquinho. Eu tava conversando com a menina do super óleo 8, fiquei com o óleo 8 na cabeça. O liso marroquinho, tá, gente? Vamos lá. Passar um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho do excesso no dorso da mão e o processo é o mesmo, tá? É alguns segundos, tá, gente? Uns 40, 50 segundos só, tá? Passar um pouquinho. Passar um pouquinho. Passar um pouquinho. Passar um pouquinho, tá? Passar um pouquinho, tá? Olha, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar as duas mãos. Essa foi com o verde Brasil e essa com o super óleo 8. Tá vendo? o da verde brasil ficou muito vermelho mesmo agora acho que dá pra vocês perceberem ó tá vendo já o liso marroquino e eu não tô vendo vocês estão vendo aí se tiver tá muito pouquinho então se esse teste for verdadeiro em termos de proteção a gente está muito mais protegido com o da liso marroquino do que com o da verde brasil mas eu gosto muito dele assim pra finalizador assim independente de proteção térmica ou não eu gosto muito dele mas pra você que usa direto o secador a chapinha no caso agora eu com a chapinha pra estar sempre modelando as pontinhas do cabelo né quando eu quero fazer ela hoje eu deixei elas natural deixei elas assim do jeito que eu acordei ela tá mas agora que eu quero ficar modelando ela pra baixo que eu acho mais bonitinho então assim no caso seria o super óleo liso marroquino da garnier né então vocês façam aí o teste com os finalizadores de vocês como eu já disse tecnicamente falando gente eu não vou eu não vou falar aqui a tem esse esse porém eu sei que tem esse porém da da de ser a pele ser o cabelo não sei eu não vou entrar nesse método eu tô falando que eu achei super interessante esse teste se é válido ou não se é verdadeiro ou não não posso dizer porque eu não sou entendida no assunto e eu não sou essas pessoas que querem ficar se fazendo de entendidas entendeu eu fui fazer que eu achei interessante esse teste então se você conhece alguém se tiver alguém aí que entenda sobre isso que possa estar esclarecendo pra gente deixa aqui nos comentários pra gente saber melhor dessa história eu vou continuar as minhas pesquisas eu vou continuar pesquisando mas eu acho interessante trazer esse essa curiosidade pra vocês tá bom então se for verdadeiro o da verde brasil não foi aprovado e o da garnier foi aprovado então né podemos aprovar porque está vermelho até agora a gente é sério e olha que você vai falar mas colocou muito perto não a distância de 15 20 centímetros né quer dizer não sei não sei ó vamos comparar dorso da verde brasil dorso da liso marroquino garnier é isso aí gente foi só uma curiosidade aí que eu resolvi trazer pra vocês uma dica que eu resolvi trazer pra vocês né espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe que gostei que gostei e até o próximo vídeo fiquem com deus eu não posso esquecer disso fiquem com deus e até o próximo vídeo